Fala rapaziada, como é que vocês estão? Estamos aqui de volta com umas corridizão aí Se você não me conhece, meu nome é Danilo Lopes Estamos aqui de novo Estamos aqui de novo Barreirinho no Cama Estamos aqui com o tornado já Estou implorando aqui já Então é isso Antes de tudo, deixe seu like, comente E deixe aí, deixe um comentário O que você acha do vídeo, né? Sozinho está meio quente, mas Dá certo Não se esqueça de deixar seu comentário aí Para fortalecer nós Traz um pouco para vocês aí Daqui, o que nós vamos fazer e tudo mais Show Eita menina, aqui é o gordinho O Natanzazinho aqui, olha Olha a cuia, viu Olha a cuia dos homens Torrando uma mortandela, né? É, bicho, isso é óleo, né? É, nada Olha o óleo ali, olha o que? Óleo Óleo, óleo, sal Cadê o Sazão? E aqui é Chicon, a gente tratando os As piabinhas aqui Tratando as baleias Olha a luz aí, trouxe até vinho, olha Ê, não está ruim de não Está ruim Eu venho sozinho agora É ruim, eu venho de eu dizer Você não vai vir não É, eu tenho a polícia Hoje eu vi que é com o fede, é É que ele é novo Bonito demais aqui Dá bom que acaba Esparecer Está gravando aí Arromba com o Danilo Vai, vai Está gravando aí Arromba com o buraco de Danilo Já está arrombado Por isso que já chamamos o nome dele de Barril Vai, bomba sarenha Vai, vai, cuida, cuida Vai lá, olha só Pula, pula Pula, 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 pula Pula, pula Olha o Dino está apanhando o teu bundão Oh, tinha tudo Foi ele Foi ele Foi tudo, Nilson Fiz mentiroso Olha ele, Nilson Isso é que eleva nesse Uma, duas, meia já Para encher a cueca que está em Mariano Olha o Danilo lá dos oficiais Vai pular agora Show O meu cara show é roupa mais O meu cara show é roupa mais Ai, como é que ele chegou para ali mais, a minha filha fica aqui Não, 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 não Não, 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 não Não, 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 não Não, não, não Não, não, não Foi errado Foi errado, bicho burro Ei, bicho, minha barriga está doendo da lá fora Por isso que já mandou o nome de Barril, mano aí ó o eu o a né é e a antiga Eu vou fazer um balão, essa aqui, ó. É mesmo. Vai balançar. Vai balançar. Aquece um pau maior. Quente pau ali, essa aqui. É, quando secar, nós refilmo os pau aí. Ei, tu tá agravando? Tá agravando? Eu vou pular agora. Espera aí, espera aí, deixa ela pular. Aí, ó. Agora vai o farinheiro. Vai vai a farinha, ó. É, tu quer maneiro, Rodolfo? Tava que subir ali, ó. Espera aí, Rodolfo. Ele que tá subindo nela, eu vou ter que limpa. Agora aí, vamos pra baixo não. Espera aí, ele tem que limpa. Ei, vamos pra baixo não, que agora é eu. Polícia, vai. Vai, estamos. Vai, vai, vai. Vai, vai, chama, chama. Vai. Caralho, gente. Aí é duro, né? Hã? É, ele está perto. Estão e Marinha, tem três, né? Olha o tanto que pegaram aqui nas invenção dos caras aqui. Ah, ele pegou bem muito. Olha a cara do duro, o bicho que pegou. Olha a cara dele aqui. Olha lá, buscar algo lá em Paulo, mano. Porra que o Tamariano que pegou aí, viu, pessoal? Caralho, 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 caralho. Invenção. Olha, como é que o Cabo pega aqui, ó. Tiabinho aqui, ó. Calma, menino. Calma, menino. Calma, Tiabo. Aqui, ó. Aqui, ó. Faz tempo os animais como eles. Sei lá com lá, ó. Ele não gosta não, ó. Chama, neguinho. Chama. Tomando os cabinhos ali, rapaz. Tomando os cabinhos ali, rapaz. Ah, torna-se um negócio. Ah, não é cavalo, menino. Caralho aqui do Gairo. Hoje tem rolê na cidade de Rio. Sentiu a Playboy Samba. Se tiver um ano. Já jogaram o cavalo, hein. Gernivão do gado. Só de suma, meu. Já vou chegar um da. Já vou chegar com o menino nas costas? Já vou chegar com o bebeu? Ó, ele ficando afogado. Tá morrendo afogado lá com o menino nas costas. Do espinhado. Tá baixado. Eu gosto de casa do meu copo! Eu tô quebrando o copo! Tá bom, não quer dizer que eu tô fazendo foto! Caraca, tu pegar seu copo pode dar? Mas guarda pra quem? Não, pra dizer que ele tá ruim ainda! Chegou o tempo da pesquisa aí Que eu quero ver que o tempo foi melhor que É que parece que eu tô Viva no velado Viva! 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 Semana que vem, rapaziada! Tem muito vídeo aí pra vocês! Bacana! Acabando de chegar em casa! De noite! 6 e 10 da noite! Tornadozão aqui! Passa o tempo que virou ele! E volta aí pra casa! Também embaçado aí, mas... Tchau! 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 Se você... Lembrou, deixe seu like! Deixe seu comentário aí! Ele tá fortalecendo nós demais! Tchau! Acho que tá embaçado aí, mano! Tá certo! Viu? Víde meio curto! Mas é isso aí! Tchau! Tchau! Obrigado e... Valeu! Olha o tanto que pegaram aqui nas invenção dos caras aqui! Tchau! Pegou bem muito! Olha a cara dele aqui! É lá! Busca algo lá em Paulo, mano! Porra que o Tamariano que pegou aí, viu pessoal! Invenção! Não! Olha! Olha! Como é que o Cabo pega aqui, ó! Piabinha aqui, ó! Cama, menino! Pela fiaba! Aqui, ó! Aqui, ó! Faz tempo! Os animais com medo! Sei lá com lá, ó! Ai! Ele não importa não, ó! Chama, neguinho! Chama! Toma os cabinhos ali, rapaz! Ah! Torna-se o mesmo! Ah! Ah! Nós é cavalo, menino! Vai cavalo! Pegaram o cavalo! Ah! Ganivando o gado! Só de suma, mano! Já vai chicou com o menino nas costas? Já vai chicou com o menino? Ó, o Chico é um afogado! Tá morrendo afogado lá com o menino nas costas! Luiz Pinhaço! Fala fila da praça! Eu vou fazer casa, meu copo! Tá bom! Tá bom! Tá bom! Tá bom! Não tem lugar! Tá precisando de foto! É cara que tu pegasteu com o quadro! Agora tá pra que isso? Não, pra isso! Tá ruim, né? Ai! E volta aí pra casa Também embaçado aí, mas Se você Lembrou, deixe seu like Deixe seu comentário aí Ele tá fortalecendo nós demais Acho que tá embaçado aí, mas Tá certo, viu? Vídeo meio curto Mas é isso aí Tchau, obrigado e Valeu